Bom rapaziada, final do guerra tá, e bom, estamos chegando aqui na vila de Konoha, eu não sei se a galera tá por aqui E como vocês podem ver, eu tô fraquinho tá mano, sim, né, a gente literalmente só gravou 3 apps tá ligado mano, tipo 3 apps com esse daqui no caso Porque, bom, eu meio que desanimei mano, dessa parada de guerra tá ligado, e eu não gosto de gravar uma parada que tipo não tô curtindo tá ligado Pelo menos, sei lá mano, eu sou assim tá ligado, eu não sei, sei lá, eu sou assim, é isso tá ligado E bom, nossa mano, tem um monte de bicho aqui cara, meu Deus do céu, eu tenho certeza absoluta que eu vou perder isso daqui tá ligado Entretanto, né, bom, vamos terminar tá ligado, vamos finalizar isso daqui com chave de ouro Porque, pra quem não tá ligado, isso daqui eu falei pra vocês que esse é o meu último guerra Porque eu já tinha desanimado de guerra mano, há um tempo, já tinha falado pra vocês, inclusive tá ligado Cara, tipo, desde o de Ben 10, por aí mano, daí a gente fez o que, de Ben 10, daí teve de One Piece, eu dei uma animada de novo Daí depois teve o outro, que eu não lembro do que que foi mano, o último, tá ligado, foi de vários animes se eu não me engano Foi o último, foi de vários animes, que bom, eu desanimei total naquele, tá ligado Então, só tamo aqui nesse realmente pra finalizar cara, sendo bem sincero pra vocês, tá ligado Eu realmente não tô no pique mais de jogar bagulho de guerra, tá ligado, cara Eu já, tá ligado, eu já enjoei mano, essa parada de PVP e tal, Zipa, não sei o que, tá ligado Você passa aí que eu vou lá, farmando, tudo mais, tudo mais, chega lá no último dia, aí você, sei lá, perde, tá ligado Mas você ganha, né, também você pode ganhar, tá ligado Mas tipo, sei lá mano, tem esse jeito que você perder, daí você faz, sei lá mano Sete vídeos, depois você perde e, bom, acabou, fica por isso mesmo, tá ligado Tipo, né, tá ligado Por isso que eu tô preferindo mais, optar por estar fazendo, tipo, séries no Minecraft Do que tá, sinceramente, participando de guerra, algo desse tipo, tá ligado Tanto é, mano, que lá no Dragon Block C, né, a seriezinha que a gente tá fazendo pra quem não tá ligado Bom, eu tô jogando junto com o Shinoi com o Nenzuno, sem bagulho de PVP, tá ligado Tipo assim, os caras até que queriam colocar uma parada assim de PVP, mas eu falei Mano, pra mim não dá, tá ligado Pra mim, tá ligado, saturou, não aguento mais, mano, não aguento mais, tá ligado Então é mais ou menos isso, rapaziada A gente só tá aqui mesmo só pra finalizar esse guerra, porque eu não gosto de deixar nada incompleto Então é isso, né, mano Inclusive, minhas apostas pra quem vai ganhar esse guerra Eu acho que vai, talvez, pro Ine, tá ligado Talvez não, sem certeza Eu tava acompanhando os moleque, e pelo que eu vi, parece que o Kratos tem o Kamui, tá ligado Que no caso seria, tipo, se eu não me engano, o Mangekyou do Obito com o Kamui, tá ligado E, tipo, eu vi que ele tinha instalado o Ine, só que o Ine, de alguma forma, conseguiu sair do Kamui, tá ligado Então, tipo assim, tá ligado O Kratos tá forte, o Ine tá forte, e o Reverso eu não faço a menor ideia, mano Eu vi que o Ine também tá com umas bijus muito loucas, tá ligado, cara O maluco, mano, se não me engano, pegou 10 caudas Ele pegou 10 caudas, tá ligado Ele tá com o Rinegan, ele tá com tudo, então, tipo assim Eu sei que eu não vou ganhar, tá ligado Agora, entre o Kratos e o Ine, eu acho que, mano O Ine leva isso aqui fácil, tá ligado Fácil, 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 amigos Mas, enfim, bom, é isso, né Vamos só esperar ficar de noite aqui, porque a gente não tem tempo de fazer mais nada Inclusive, acho que eu dei essa desanimada a mais Pela questão de que isso aqui é mod, tá ligado Mod, nada de mod, mano Zero, tá ligado O primeiro contato que eu tô tendo com o mod Tipo, de jogar e tal, tudo mesmo É só com o Dragon Block C, tá ligado Mano, esse é o único contato que eu tenho com mod, tá ligado Além de algumas outras paradas que eu sei um pouco de alguns outros mods Sem ser de anime, tá ligado Tipo, bagulho de construção, bagulho de primitivo, tecnologia Os bagulho assim, tá ligado Mas, enfim, mano Parada, é só Esperar ficar de noite, mano Bom, anoiteceu, tá ligado Tamo aqui na vila de Konoha, tá ligado Pelo que eu tô vendo, parece que tem um Ine aqui E o Kratos, eu acho que eles tão tretando Talvez, eu não faço a menor ideia Mas, ok Não vou atrapalhar os caras, né, mano Não sei o que tá rolando lá Se bem que se eu chegar lá, eu vou morrer, tá ligado Mas, beleza Eu vou ficar só aqui, mano Só vão, tá ligado Acho que tão tretando mesmo, mano Mano, é impossível não estarem brigando, tá ligado Nossa senhora Toma lá Ok, eu vou ficar por aqui por perto Mas eu não vou nem Nem chegar, não, tá ligado Não vou nem, tá ligado Eu vou ficar por aqui, mano É isso que a gente não vai ganhar isso aqui, tá ligado Eu também não quero morrer tão feio, né, mano Pelo amor de Deus, né, filho Vai que o Kratos morre aí, mano Tá ligado Opa, mano Tem alguém simplesmente voando aqui, tá ligado É, beleza Eu não tenho muito o que fazer Eu não tenho muito o que fazer Eu não entendi Ele mandou um China aqui Eu não sei o que que é isso Tem que ser Nem Não brinca, mano Será que Mano, eu sei que não dá pra matar, tá ligado Não sei o que que ele quer, mano Será que eu consigo, tipo Não, eu não dou dano, mano Será que eu dou dano? Calma lá Deixa eu ver Não, eu não dou dano Eu não dou dano Eu não dou dano, tá ligado Mano, o cara O que é isso aqui, irmão O cara é um deus Sei lá o que que é isso, tá ligado O cara é China Eu, China Que isso O Kratos tem que ser Beleza, tá ligado Bom É isso Não temos mais Muito O que fazer, tá ligado, mano Apenas Bom É isso Bom Acabei de criar aqui Um mundo novo, tá ligado, mano Basicamente aqui Porque, cara Eu quero mostrar pra vocês Algumas das coisas Que a gente poderia ter feito Nesse mod, tá ligado Se eu estivesse jogando 100% do bagulho, tá ligado Cara, coisa que eu não tava fazendo Porque eu falei pra vocês Eu desanimei Eu não gosto de gravar bagulho Que eu desanimei, tá ligado Então, bom Beleza Pelo menos eu vou mostrar aqui Algumas coisas pra vocês Quando eu tô com isso De Dragon Ball ainda, mano Porque eu nem entro nesse Java Falar real, tá ligado Mas, enfim Vamos começar aqui, mano Primeiramente A gente tem o mod do Jay Aqui, né Que basicamente mostra Que todos os itens Que a gente consegue Tá grafitando Mas, ok Beleza Daria pra gente fazer aqui Mochilas, ok Isso aqui é o de menos Wayspawn é o de menos também Custo NPC é o de menos também Naruto Aqui tá As coisinhas do mod De Naruto Na real Eu acho que tem algumas coisas Que não estão Nessa aba Porque já dei uma olhada Nesse mod E, mano Pelo que eu me lembro E tem uns bagulho que não tá Aqui, ó Não, na verdade Realmente temos bagulho Mas não é exatamente Do mod do Naruto, tá ligado Tem umas fornalhas Aqui interessantes, né, mano Mas, ok A gente tem aqui Basicamente Algumas coisinhas Tipo o Rinnegan É A gente tem literalmente Um Rinnegan Aí a gente tem um Sharingan Tem o Manga aqui O Sharingan com a maternose Temos aqui o Byakugan Temos o Eterno Manga aqui O Sharingan E temos, bom Um fruto de Chakra Eu vou comer essas frutas de Chakra Aqui só pra vocês verem Quanto isso aqui é roubado, tá ligado Mas eu não vou comer agora não Vou comer isso da coisa Enfim A gente tem aqui basicamente O Sharingan Que a gente consegue Tá utilizando E na teoria Era pra mim ganhar aqui Alguns Jutsus, tá ligado Mas não tá acontecendo nada Por aqui, tá ligado Então Eu imagino Que não tenha Jutsu Nessa paradinha daqui, tá ligado Então, bom Beleza, né Enfim Além desse bagulho Que a gente tem aqui do Sharingan A gente também tem um Bom Isso aqui, cara Byakugan Deixa eu ver Byakugan tem algum Opa Byakugan já recebeu um efeito Aqui de visão Ah, ok Recebeu um efeitozinho aqui De visão noturna Mas também não tem nada, cara Já aqui Mano, na real Calma lá Deixa eu comer essa fruta de chakra logo Tá ligado Porque eu acho que é por isso, mano Que a gente não tá conseguindo fazer nada Tá ligado Você viu só Comi aqui a fruta E agora ganhei Minha experience infinita E estamos aqui Bom Basicamente No modo Onde a gente tem Tudo Do jogo Tá ligado, cara Pelo menos Em questão de força Tá ligado Esse aqui é o modo Master Blaster Tá ligado E por algum motivo Eu estou sem chakra E eu não sei como Que eu encho meu chakra Nesse mod, tá Esse foi um dos motivos Que eu não animei Para jogar esse bagulho Porque, mano Isso aqui é muito difícil Tá ligado Deixa eu ver se eu não consigo encontrar Algum bagulho de chakra aqui Tem sei chakra mold Ok, estamos com chakra aqui agora Beleza Bom, eu acho que agora A gente consegue estar utilizando Alguma paradinha daqui Tá ligado Vamos ver Starkey Sharingan Tá aqui meu sharingan Deixa eu ver aqui Se a gente tem alguma paradinha Que a mais Tá ligado Hum Não Aparentemente Sharingan Fala demais Não tem nada Tá ligado Ok, vamos tirar aqui Então o Sharingan E vamos equipar aqui Mano Sei lá Talvez esse sharingan daqui Talvez o Byakugan É, o Byakugan Realmente não tem nada O Eterno Manga aqui O Sharingan Será que tem algo? Ó, o Eterno Manga aqui O Sharingan Tem uns bagulho, mano Deep Bust Speed Algumas paradinhas Mas nada demais também Agora o Hinegan, amigos O Hinegan O Hinegan Eu diria que ele tem As coisinhas, tá? Ou seja As outras Kigenkais Tipo, bom Byakugan E Sharingan Não valem de nada Nesse mod Pelo que eu tô vendo Tá ligado? A única parada Que realmente vale aqui É o Hinegan Tá ligado? Porque, olha isso Mano Eu vou entrar aqui Simplesmente Nossa, eu tô voando Eu tô literalmente Voando normal Sim Mano, o que que é isso? Ok, acho que eu fiz alguma coisa Não, eu espero que eu não tenha feito Nossa, mano Eu tanquei simplesmente O Shibaku Tensei Aqui do nada Tá ligado? Olha isso Mano, é sinistro Esse modo aqui Tá ligado? O meu pneu usou em mim, né? Não, acho que o meu pneu usou outro Mas enfim É muito forte Muito robato isso daqui Mano, eu não consigo mais Andar normal, tá ligado? Ó, eu vou entrar aqui Em sobrevivência E mano Eu vou Em sobrevivência, irmão Como se eu estivesse Num criativo, tá ligado? E olha a quantidade de coração Que eu tenho Mano, não tinha como matar O Hinegan Mano, de forma alguma Tá ligado? Simplesmente de forma alguma O Kratos perdeu, cara Tenho certeza Eu não vou nem ver, não Eu vou deixar pra vocês verem No canal deles, tá ligado? Mas mano Papo reto Simplesmente o Kratos perdeu Não tem como ganhar É impossível É impossível Tá ligado? Mas ok Aparentemente Temos aqui o Hinegan Normalzinho E temos esse Trotice aqui Que chaco jogou Não sei muito bem O que que é isso aqui não Mas a gente tem, tá ligado? Então, bom Beleza Eu quero ver o seguinte, mano Ah, isso aqui dá muito damage também Só de bater, tá ligado? Opa Tem um ataquezinho também, ó Eu arremesso essas paradas aqui É muito louca, tá ligado? Deixa eu tocar ali naquela Vaquinha Meu Deus do céu Mano, a vaca morre só com um, tá ligado? A vaca só morre com um Beleza, mano Vamos tacar então aqui Agora, meus amigos Isso aqui, ó Não sei o que que foi isso Mas a gente tacou alguma coisa E até agora eu não sei Como que a gente enche aqui O nosso chakra, tá ligado? Realmente não faço A menor ideia, tá ligado, mano? Realmente não sei, mano Eu apenas não sei, amigos Mas Ok, bom A gente também tem aqui Algumas outras coisas Que a gente pode estar utilizando Como no caso Esse bagulho daqui Onde a gente consegue Alguns jutsus Pelo que eu entendi, tá ligado? Eu não sei muito bem Como que a gente troca Sinceramente, mano Mas eu acho que aqui Azura, pet Se eu tacar aqui Como é que a gente Tá ligado? E aí, mano? Cara, eu não sei nem fazer O mod no criativo, mano Imagina no survival, cara Ok Eu preciso de XP, mano Ué Então, pera lá Eu vou comer Outro fruto de chakra, meu filho E eu acho que eu vou pegar Esse XPzinho aí Rapidão, tá ligado? Militar retinho Ah, tá, mano Isso aqui restaura Nosso chakra, tá ligado? Militar retinho Ah, entendi Entendi, tem até uma melhor aqui, mano Ó Só a gente vir aqui Transformar o brevenço de novo E utilizar isso daqui Ah, não sei como que eu utilizo isso aqui Ok, não faço Mas não é ideia Como é que eu utilizo isso aqui Mas ok Deixa eu vir aqui E comer aqui a nossa fruta do chakra, tá ligado? Ok Agora eu tenho experiência pra poder utilizar tudo Eu acho Não, também não tenho experiência ainda, mano É, eu não sei como que a gente utiliza Absolutamente nada disso daqui, tá ligado? E por algum motivo Esse militar e sei lá o que aqui Não quer ser consumida, tá ligado? Será que é porque eu agora virei, tipo Mano Cara mais forte de todo o Naruto Ah, não Ah, então eu tenho que segurar isso aqui, mano Entendi, tá ligado? Agora tá comendo, mano Mas não tá recuperando nada não, tá ligado? Tô na sobrevivência Tô, tô na sobrevivência Não era pra recuperar, mano Tipo, ó Tô comendo Aparentemente É porque eu não tô fazendo animação, tá ligado? Mas eu tô comendo, ó Beleza Comi E é Não acontece nada, tá ligado? É, eu não entendi muito bem não, cara Mas enfim Aparentemente a gente tem aqui Algumas outras coisinhas, cara Ah, reinicheringar ativado Ok Como é que eu utilizo? Tipo, algum poder Tipo, sinistro, tá ligado? Ó, deixa eu ver, mano Hum, é É Eu só consigo utilizar Se eu tiver que ser aqui ativado, tá ligado? Beleza Deixa eu ver o que eu consigo fazer por aqui, ao menos Pet, Naraka Pet Não vai esquecer, tipo, os caminhos de pen, tá ligado? Deva Azura É, eu não consigo utilizar nenhum disso daqui, mano Pelo amor de Deus Não sei o porquê Mas eu simplesmente não consigo Ok Eu tenho aqui um bagulho aqui, cara Ah, ok Nenhum deles estão no Creative Então eu tenho que procurar algum que esteja no Creative Tipo, Young, mano Você tem que pegar ele no Creative? Não, também não É Meu Deus do céu Mano Papo reto Eu tô no Game Mode 1? Pronto, agora eu tô no Game Mode 1 Agora eu consigo utilizar tudo, tá ligado? Perfeito Bom Eu tenho literalmente esse bagulho daqui Que eu não sei muito bem o que isso aqui faz Mas ok Temos aqui também Essa paradinha daqui Que eu também não sei o que que faz Mano, eu não sei utilizar nada Eu não sei como é que enche chácara nisso daqui, tá ligado? Tipo Tem aqui as pílulas que restaram 500 de chácara Regenerar 5% de chácara a cada 30 segundos Só que tipo Não regenera, mano Não funciona, tá ligado? Como é que funciona isso aqui, filho? Tá ligado? Mano Entendi, cara Não entendi, tá ligado? Será que eu tenho que deixar ali, mano? Daí como é que eu uso pra comer isso aqui? É, tá aí o motivo De eu não ter jogado esse guerra 100%, tá ligado? Eu não sei de nada, mano Não manjo de nada de mod, tá ligado? Por isso que eu fico boladão, mano Tá puerto Não manjo nada de mod, mano Meu Deus do céu Mas enfim A gente tinha o Iron Chester aqui também A gente tinha esse pouco de custo do NPC Que eu não sei muito bem como é que funciona Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, cara Acho que o taco no chão E é Aparece o NPC Eu escolho o nome dele Título O modelo Textura A capa Escolho tudo Escolho os status Escolho o que ele faz, tá ligado? Inventory Ah, escolho o que ele drop Hum, interessante, mano Isso aqui é do Naruto mesmo, cara? Não faço a menor ideia Porque tem o NPC Nidshig Eu acho que é do Naruto mesmo Mas enfim Bom, deixa eu vir aqui, mano Basicamente pegar algumas coisinhas aqui Não esquece aqui, mano 10% Caramba, filho 1.6 de ataque speed 250% de ataque damage Mano, o que que é isso que eu não entendi, tá ligado? Isso é tipo uma espada Mano, sinistra Eu não tô entendendo Parece que ela consome chakra Meu Deus, o Siskir é o materasso, mano Isso aqui é sempre Siskir é o materasso, tá ligado? Deixa eu dar um summon aqui, tá ligado? Barra Summon Wither Será que é assim, mano? Não, né? Não tem como um summon Algum bagulho aqui Eu não sei como é que a gente sumou, né? Tá ligado? Mas beleza Então, deixa eu vir aqui Então Eu vou colocar um Wither normal aqui, tá ligado? Acho que é areia das almas Almas Não é almas É solto, tá ligado? É, bom Invocar o Wither e vamos ver se você dá um pra ele, mano É o máximo que eu pensei aqui nesse Por período de tempo Porque a gente pode invocar algum bicho aqui, mano Bom, peguei aqui a Skull Vamos invocar aqui um Wither E vamos só esperar aqui, mano Pra fazer isso aqui nele, ó Será que ele morre? Nem você nem se pega nele, fala real, tá ligado? Ó Calma que ele tá vindo O maluco tá vindo, o maluco tá vindo Calma Ó, um tapa Dois, três, quatro Daquei fogo nele Não, parece que ele não pega fogo É, ele não pega fogo Mas isso aqui dá um dano absurdo, mano Só no tapa, tá ligado? Olha isso Mano Matei o Wither, beleza É isso Matei o Wither em questão de segundos, mano Uma beleza, eu tropeço aqui que ela me dá um efeitozinho aqui, ó Ah, realmente uma materaça, mano Eu curti Calma, eu tô pegando fogo, mano Não, né Não, eu não tô pegando fogo, não Ah, agora que eu vi, mano Calma lá Parece que eu tenho uns três olhos aqui É isso, né, mano? Parece que eu tenho, tipo, charingão na testa aqui, mano Bom, beleza, né Eu sou literalmente que o mais foda desse jogo Mas, enfim Além dessas paradas aqui De charingão e tudo mais A gente também tem aqui algumas armas, né Tipo, mano Um monte Um monte Quando eu digo monte É realmente um monte De espada Kunai E mais um banco dessas coisas que Ah, inclusive Ó, a máscara da Umbu Quero colocar, cadê É que coloca Ó, a máscara da Umbu, mano Tá muito feio Mas beleza, tá ligado Deixa assim, a máscara da Umbu mesmo Deixa eu colocar meu Que negou aqui Que eu renegando É totalmente roubado Aqui Nesse molde, tá ligado Mas, beleza Deixa eu ver O que a gente tem mais aqui A gente tem um monte de roupinha Eu tenho esse O que é que é isso aqui, mano Ah, não Esse aqui é um bagulho de ataque, né Nossa, não entendi muito bem, não Deixa eu ver Tipo, um tiro Hum, é tipo isso mesmo Curti, mano Tem esse bagulho roubado Que a gente poderia ter pegado, tá ligado Mas, realmente Esse é um aqui muito radical, mano Papo rápido Pra sete dias de guerra, mano Não ia dar pra me fazer Muita coisa não, tá ligado Realmente não ia dar Principalmente porque Bom, a gente Nem jogou os sete dias, tá ligado E eu não ia jogar Eu ia jogar tipo 5, no máximo Mas, ok Eu tenho aqui esse Egg Gates Release Ok, eu não sei muito bem O que é que é esse aqui, não, mano Opa Acho que são os oito portões Do guy, né, mano Não é isso Provavelmente Deixa eu tirar esse aqui Deixa eu colocar ele aqui Não Como é que eu utilizo? Shift, high click, open gates Ó, a gente aperta o shift Mais o botão Egg Gates Ok Egg Gates Ok Ok Opa Abriu o primeiro portão, filho Nossa, que sinistro, hein Deixa eu ver Abriu o segundo Ok Eu tô ligado que a gente tá ficando mais forte Eu não quero nem ver, mano Eu quero ver se Opa Liberei o terceiro Portão da vida Tá ligado Já fiquei boladão aqui Curti Isso eu não sabia que tinha não Tá ligado Deixa eu ver outro aqui, ó Abriu mais um Calma Segurei Ok Abriu o portão da dor Meu Deus do céu Eu tô muito rápido, mano Também tô muito, muito forte Calma lá Tem como eu usar, tipo Nossa, tem como Meu Deus, tem como Calma Eu não sei se tem como, na real Deixa eu ver Tem como, mano Tipo, usar isso aqui E abrir Não Ah, tem sim Tem sim Abriu o segundo Abriu o terceiro Abriu o quarto Meu Deus Tem como Eu virar simplesmente, mano Um sábio Eu acho que isso aqui é sábio Eu não sei, tá ligado Junto com os portões Abertos, tá ligado Do guy, mano É tipo uma Dara Super roubado Misturado com o guy, tá ligado Agora imagina, mano O guy Deu uma pisa no Madara, cara Juntar os dois, tá ligado Meu Deus do céu Acabou, mano Acabou Olha isso aqui, ó Sexto portão Portão da visão Esse aqui é o Eu utilizo, se eu não me engano, né Deixa eu abrir aqui o sétimo, mano Sétimo portão Portão do choque Eu não sei muito bem O que é isso aqui, não Tá ligado Mas vamos agora Pro oitavo portão Que é o último portão Que é onde o bagulho Fica sinistro Oitavo portão O portão Da morte, amigos Meu amigo do céu Cadê o Wither, mano Eu acho que eu mato ele Só com tapa, velho Papo reto Eu devo Mato ele só com tapa Com certeza, mano Inclusive se eu não me engano Falaram que o Kratos Tava com esse bagulho Tá ligado Como eu falei Eu tava acompanhando E parece que ele tava Com essa parada daqui Dos oito portões do guy Tá ligado Mas beleza Nossa, mano Pegando fogo em tudo Agora que eu vi, ó É realmente uma materaça, mano Não pare de pegar fogo Tá ligado Beleza, mano Mesmo sendo um mod Realmente não pare de pegar fogo Mas olha isso aqui, mano Olha o dano, cara Olha esse dano, irmão Mano, eu mato o Twitter Aqui no tapa Tá ligado Preciso eu nem chacujô, mano Pra poder matar Sinceramente Nem sei porque Que eu tô com chacujô na mão Tá ligado Isso aqui é muito roubado, mano Mas parece que acaba rápido Também, tá ligado Ó, deixa eu ver A gente vai abrindo aqui, ó Os portões Segundo, terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo E oitavo Ah, tá Acaba quando eu pego outro bagulho na mão Sem ser aquilo ali, né Pelo que eu entendi É isso Ou porque eu tô sem chacara, mano Enfim A gente tem mais um monte de coisa aqui Além disso, tá ligado A gente tem uns bagulho de chacara Que eu não sei muito bem Como é que eu utilizo aqui Como é que eu utilizo aqui, mano Hum, deixa eu ver Acho que eu tô carregando chacara Na real, mano É, eu não sei carregar chacara, mano É, um release, mano Ginjutsu Shadow Imitation Opa Eu quero ver se é Shadow Imitation Como é que eu troco, mano Eu acho que é esse botão daqui Se não me engano, né Ah, ok Enfim Enfim Deixa eu ver Ó, tá aqui É isso É Não, não sei É, eu não sei fazer Eu literalmente apenas Não sei fazer, tá ligado Acho que já fez, não É, eu não sei fazer Eu só não sei fazer É, nem do que é que você tira os bagulhos, mano Só pro reto Tamo ruim, hein, mano Tamo ruim demais, cara Ó, explosivo e tag Você quer que eu faça explosivo, mano Como é que eu explodo, tipo Chazã É, não sei como é que eu explodo Nossa, agora eu acabei de descobrir, mas Você pise em cima Você toca no bagulho e bagulho explode Olha isso aqui, mano Amaterasu queimando tudo, irmão Vocês lembram que eu não tá aqui Esse amaterasu todo, não, né Olha isso daqui Olha como que ele se espalha, tá ligado Mano, parece uma infecção no mundo todo, tá ligado Obelé sinistro, filho Mas beleza, então Bom, nessas coisas eu tenho aqui o camo Opa, acho que ele tem tipo a mãe Isso que eu quero ver, mano Eu queria o xeringã de camoia Mas eu acho que não tem, mano Deixa eu ver Xaringã Deixa eu ver o que a gente tem de xaringã Ele tem a hiramei Carei, eu acho que é uma espada Eu acho que eu já vi essa espada E temos aqui o blaze Eu não sei quem que é isso Acho que é daquele cara dos ossos, né Se não me engano, acho que é, mano É da hora Deixa eu ver aqui o que a gente tem de xaringã, mano Eu tenho xaringã normal Amaterasu Aqui, amaterasu Aqui, amaterasu Aqui, amaterasu Amaterasu Kamui Esse que eu tava querendo, mano Pra saber como que o Kratos prendeu E eu engano lá naquela parada, tá ligado Tipo, eu só utilizo aqui Ah, não Especial jutsu Intangibilidade Shift, teleporte Ok Como que eu troco, meu amor? Aqui, né Bom, naraka pef Ah, tá Eu não tô equipado, né, mano Esqueci esse pequeno detalhe Vamos lá Deixa ele ficar aqui o meu xaringã Beleza Ok, como que a gente troca, meu amor? É aqui Mano, é que eu não sei utilizar esse bagulho Eu literalmente apenas não sei utilizar, tá ligado? Pelo que eu entendi É Eu realmente não sei utilizar, mano Na pior era pra eu conseguir, tá ligado? Especial jutsu Intangibilidade Segura o shift do teleporte E temos o Suzano, tá ligado? Mas eu realmente não sei Como... Ok Aconteceu alguma coisa aqui Eu tô com Suzano Tô com Suzano Tô com Suzano verde, mano Bem parecido lá com o que a galera fala, né Que é basicamente o Suzano lá do X8, tá ligado? Porque ninguém nunca viu o Suzano dele Né Porque ele não mostrou O cara morreu antes, tá ligado? Ah, beleza Curti, mano Nem sei que botou Ah, foi o R que eu apertei Beleza Aparentemente então Ah, entendibilidade Troi Nossa, que eu consigo atravessar tudo, tá ligado? Olha isso aqui Mano Isso aqui é muito roubado Isso aqui é... Nossa, eu desci pro Void Eu literalmente desci pro Void Eu não sei mais onde eu tô, tá? Eu literalmente apenas não sei mais Onde que eu tô? Mano Só vamos dar um game mod zero Vamos se matar aqui Papo reto, tá ligado? Eu nem sei se consigo matar, mano Na real Mano Ok, eu não consigo matar Mano Eu simplesmente não morro, amigos Eu não morro Eu não morro, tá ligado? Mano Deixa eu tirar Não é possível Eu tenho que morrer, mano Barra aqui, eu roubo a S Beleza, eu morro Sem um bagulho, tá ligado? Mas com um bagulho Eu não morro de forma alguma Esse mod tem uns bagulho bem Bem roubado Porque nem no Void, amigos Eu morri Nem no Void, tá ligado? Realmente tem uns bagulho Mó roubado, mano Além de que também tem as biju, tá ligado? Tem os de Jinjuri, né? Que no caso são tipo O Naruto Que ele reviu por aí vai E tem as biju também, né, mano? Que no caso tem as 10 Nesse mod, pelo que eu entendi, tá ligado? Realmente assim Do mod eu não tenho muito o que falar, mano O mod é muito, muito bom, tá ligado? Só que é muito difícil E como eu disse Eu não sei nada de mod Então acaba complicando Bastante a nossa vida, tá ligado? Mas vamos É isso aí, né, rapaziada? Perdemos guerra E, bom Essa é a minha despedida Dos guerras, tá? Realmente eu não vou mais jogar guerra Porque eu enjoei Não quero mais jogar, tá ligado? Antes de usar a minha Realmente, tipo Pra mim já deu Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Saturou, tá ligado? Eu não quero mais jogar bagulho De PvP e tal Pode ser que eu jogue um PvP ou outro Mas não vai ser em série de guerra Em si, tá ligado? Vai ser tipo qualquer outra coisa, mano Tipo, sei lá Um roleplay ali Entre eu, Shinoyun e Zuno Tá ligado? Lá no Roblox C Pode ser que role Tipo A gente se enfrentasse Pra ver quem tá mais forte mesmo Mas sem essa parada de tipo Ah, não A gente derrotou Eu ganhei E é isso, tá ligado? Não vai ter essas paradas não, mano Porque realmente Saturei essa parada, tá ligado? E, mano Eu sou muito competitivo Eu já falei isso pra vocês E, mano Eu odeio de verdade perder, tá ligado? Mas enfim É mais ou menos isso aí, tá ligado? Essa é a minha despedida aqui Do guerra, tá ligado? Cara Espero que vocês tenham curtido Toda nossa jornada aí, né? Foram uns sete longos guerras Eu não diria tão longos assim Porque teve alguns Que a gente não fez Os sete episódios, tá ligado? Quando a gente começou a enjoar, tá ligado? Mas enfim Bom É mais ou menos isso aí, né, cara? Eu saio dos guerras Pelo menos aqui, tá ligado? Com uma vitória, né? Ganhamos o Guerra de Naruto, tá ligado? Coisa que ninguém fez até agora, né? Tipo Sete guerras Todos que eu joguei, mano Ninguém além do INE ganhou Só eu, tá ligado? Então a gente tem Esse privilégiozinho, né, mano? E foi meu doutor É isso aí, mano Muito obrigado por tudo aí Por terem acompanhado as guerras Sim Bom, é isso, rapaziada Enfim, mano Deixa o like no seu canal Porque eu filmo por aqui, tá ligado? Então Até a próxima Valeu Falou E Fui